Salve rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo Batalha da Norte aí pra vocês Prado e Basque vs Duhep e Tartes, primeira fase BDN 131 Top demais né? Então já vamos pro vídeo Levanta a mão do Nino, levanta a mão do Nino, geral tá pra cima, agora o meu parceiro, faz pela fogo essa batalha, pai Esse lado tá lindo, esse lado também Vem, 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 Boa noite, rapaziada, e mais em 3, 2, 1, e lá! Tempo frumou, chuvoso, que ela deixando o tempo lupado Hoje é pra amassar os atalhos, que ela comete o retencionado É desse jeito, porque mano, você só tem seu fusão Vocês ganharam uma grande culpa, mas é regra de ser campeão, vocês é especial Igual uma tela, chuva e escada, vocês tão sem antena, tão sem sinal Por isso o truplado chega no palco, tipo atividade paranormal Deu pra ver que já tá chovendo, se pá, é o clima lupado Só que aqui é o que tô rimando, acho que é o clima lupado É o clima lupado, porque esses caras hoje, com certeza vão sair amassado É, eu não pergunto pra você, meu mano, sabe a diferença entre clima e tempo? Clima é o que você deixa abaixo, o tempo de manhã é o que você tá perdendo Clima é o clima lupado, 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 é o cl Ele é o tempo no prato, a linha estava decorando Eu sou ratorais e o tempo está fechando É que Jesus chorou, quando me viu e mandou Agora eu estou na sessão, fazendo improviso O bobo feito de improvisação Jesus chorou, quando me viu no som Você me olhou e até pediu perdão Bota o improviso, faz o mano cru O tempo está fechado, o céu não está azul Esse papo aqui, eu vou falar pra tu Fecha o tempo que é bloco, que eu sou filho da Majum Bate palma aí, minha família 9x0, 12x1, 13x1, 13x1, 13x1 Eles 1x0, nada está perdido Quem terminou, começa e tudo que for Bota Geral, com a mão lá em cima Lá em cima Lá em cima Lá em cima Geral, geral, geral Lá em cima Lá em cima Viva Viva 3x2, 1, viva Criado pelas ilhas, jogando pela noite Toma soco no copo, todo mundo que desce louca Esse cara está falando, o tempo não fechou O tempo já fechou, isso é porque você não fecha a boca Esse daqui mano, eu vou bater Porque meu burnedade representa esse step A recomédia é melhor, vou ser feliz a panca Porque meu nome não é Samuel, meu nome é do rap O rap tá com sangue no zói, viu? Tá com sangue no zói. Tá diferente a hora. É, eu não sei essa coisa de alfosta, porque a minha bota é de um garoto sábio. Esse daqui tá fazendo um freestyle, vem numa lírica que tá saindo do lábio. Mostro que o freestyle é babo, essa é que eu já sou ágil. Esse daqui tá falando que pode ser coisa ruim, só que você é coisa ruim, mas ganhar tá muito fácil. Deu a mão aí? Oh, man! 3, 2, 1, e mais! Liado pela Zil, tá jogando pela noite, toma soco num pote, olha que coisa louca. Antes de falar de mal ao pano, seu bando vai de maçó. E tira o ombro daqui, ele vem na sua boca. E tira o ombro daqui, ele vem na sua boca, toma soco num pote. O F. 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 O Prado só parece que tem 22 anos. Prado só tem 22 anos. Parece que é. Meu Deus, como é novinho. O nome do pai, do espírito, do santo e do menino, por matar mais uma alma pecadora. Desceu. 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 Desceu no round, joga a mão pra cima. Geral, geral. Geral, geral. Geral. Aí, não. Baixa a mão não. Que que é isso? Geral, geral. Geral. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Sem deixar a energia cair Vai logo, que esse vídeo é chave Vamos que vai Solta, solta tio Vem, vem, vem Vem, vem, vem Aqui já nem cria, aqui não tem criado Meu rolo de gato só brilha no fre Rastigado, fre Rastigado, fre A casa da morte ficando rica Tá faltando dinheiro, põe pela fé Rastigado, fre Este, o chico O que vai ter Ele é o chico Ó Ele falou que Ele morreu e Jesus chorou Chorou de chão vira Porque na verdade o choro de Jesus a gente ia ser parte de o divino Ele falou que na nossa vida Todas nossas batalhas, todas as semanas Cê sabe tudo o que a gente tá rimando Se é por vir é mato e eu sou coitado de Grama Você não é o coitado de Grama Seu coitadinho, que quando você grama, vê uma grama verde e você fala Nossa, é melhor que meu jardim Mano, esse daqui tá falando do tênis, pastelão Ele escreveu seu nome embaixo da sala Vou escrever seu nome na lápis do caixão Nossa! E vai prazer ou tá decorada igual esse moleque fez Tá ligado que o plano bate na sua cara aí Não é esse cara, você vira meu freguês Eu já vi a grama do meu vizinho e achei da hora Só que hoje eu vou na nada De tanto olhar a grama do vizinho Vou ter um jardim do Éden dentro da porta de casa É, tá ligado que o plano de provisinho Esse cara vai perder porque ele não rima legal Ele disse que ele é um jardim do Ed Só que eu não sou a Bíblia, eu sou o ponto final Na verdade, tá ligado que eu rimo Esse cara vai perder, eu chego na final É que eu tô macumbeiro É que o meu chagô é meu fundo de que tal É, desse jeito, mano Você falou de várias religião Mas é o hip-hop que é minha casa É que eu tava aqui, você é macumbeiro Tá no fundo de que tal Você vai ficar no fundo da cova rasa Ele vai escrever o nome na lápide Olha como que esse cara é um moleque Prado e basso Mas tá escrito Morra de feliz e depois de matando o rap Tá ligado que a bola vai ser meu freguês Vai matar eu do rap e o sistema também Que é só que isso nunca fez Você fez um jardim do Éden? Eu tô procurando mais amores O jardim do Éden é pecado Só troca da Vence, o jardim das flores A Bíblia termina com o homem Você termina com um quadro e bate-se na próxima fase Não, foi, que você vai perder Porque o Tadis é o jovem do Gueto Ele falou que ele é no Edris Aqui eu tô até que já tá bem com o Barreto Eu tenho um arsenal Onde você perdeu porque eu sou inteligente O B é tudo, então que tal Pronto versus o B, o hip hop tá na mente Bate palma aí, Batalha da Norte Bate palma Meus jurados, vamos saber agora Quem passa de fase 3, 2, 1 3 votos para Prado e Basque Que batalha foda Muito massa, gostei O menino deram sangue na batalha Cê é louco, os caras foram top E batalha, nossa o Prado é muito violento Cê tá doido O do rap tava também Do rap, depois ele rimando Ele não é assim tão feroz Esse outro que a gente viu, a gente já reagiu Por esse nome eu não lembro de tu não Só se era outro vulgo Mas ele é desenrolado Se vocês gostaram desse vídeo Deixa embaixo do like É nóis, até o próximo e fui